Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo como fazer a sua primeira venda na Hotmart mesmo que você seja completamente iniciante e tá começando do absoluto zero. Fala pessoal, o Luan Cesar aqui e nesse vídeo basicamente eu vou te mostrar como que você faz a sua primeira venda na Hotmart. E na verdade esse vídeo eu não vou só te mostrar como que você faz a sua primeira venda como afiliado mas ele é basicamente um tutorial completo pra você aprender a vender e a vender com consistência porque não adianta você só aprender ali a fazer a sua primeira venda e é por isso que eu vou te mostrar as principais estratégias que eu utilizo pra vender como afiliado todos os dias. Então se você já tentou fazer a sua primeira venda como afiliado na Hotmart, não conseguiu ainda fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo aqui, beleza? Se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa o like pra gente aí, se inscreve no canal e sem enrolação bora logo aqui pra tela do meu notebook que eu vou te mostrar aqui o passo a passo. Então aqui basicamente é o seguinte, eu tô aqui em uma das minhas contas na Hotmart e a primeira coisa que você precisa entender é como que esse mercado funciona e como que você ganha dinheiro, certo? Você precisa entender que você basicamente vai divulgar ali produtos, certo? Que não necessariamente são produtos que vai ensinar pessoas a ganhar dinheiro simplesmente tem produtos em diversas e diversas áreas aqui tem na área da confeitaria, tem diversos produtos e você vai ganhar uma comissão em cima, certo? Então aqui esse é o valor que eu tô recebendo aqui por dia nessa conta aqui você pode ver aqui que no dia 18 eu recebi R$187, teve aqui um pico de R$306 apenas nessa plataforma aqui, certo? Então esse dinheiro aqui, ele vai direto pra sua conta bancária você pode ver aqui que no meu saldo eu tô com R$1268 e já tem um valor aqui disponível pra me sacar quando eu clico aqui, solicito um saque, no outro dia ou até mesmo no mesmo dia esse valor é diretamente depositado na sua conta bancária Então assim, aprender a trabalhar nesse mercado com certeza é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida porque na internet você consegue uma escala muito grande, certo? Por exemplo aqui, eu vou te dar um exemplo aqui no mercado O que é um mercado, Luan? O mercado é onde você encontra todos os produtos ali pra você divulgar, certo? É os produtos que são produtos de outras pessoas, criados ali por outras pessoas você pode simplesmente clicar no botão pra se afiliar ou seja, você vai estar autorizado a revender aquele produto e você vai ganhar uma comissão cada vez que você divulga ele Por exemplo aqui, isso aqui é um curso de desenho, certo? É o método fanart Ele vai custar ali pra pessoa ali que for comprar R$127 e cada venda você vai ganhar R$68,33 Agora imagina o seguinte, eu tô com o calculador aberto aqui vamos supor, você ganha R$68 por venda vamos supor que, sei lá, você faça ali 400 vendas ali desse produto você vai ganhar R$27.200 de comissão e 400 vendas, 400 vendas quando você sabe a forma correta de divulgar esses produtos na internet você consegue fazer isso, você entende? Isso aqui é totalmente possível você consegue ganhar muito bem, inclusive como afiliado porque você trabalha com escala, você trabalha na internet Imagina comigo, é muita gente, 400 pessoas na internet? Na verdade não é muita gente e você consegue fazer isso Como que funciona aqui o mercado? Aqui você vai ter os produtos você tem na área da confeitaria você tem aqui produtos que vai te ensinar a desenhar você tem produtos aqui na área de concurso público você tem diversos e diversas categorias aqui você vai escolher um, vai se afiliar e vai começar a vender Pra você ver os detalhes do produto por exemplo, eu vou clicar aqui nesse aqui, receitas para CK que é um produto de emagrecimento que vai auxiliar pessoas que querem emagrecer quando você clica em cima do produto você consegue ver uma série de informações por exemplo, a comissão que você vai ganhar você vai ganhar R$56,49 se você divulgar esse produto aqui e fazer a vinda dele, certo? Você consegue ver informações aqui do produtor quem que foi que fez esse produto aqui, certo? Quais que são as conquistas que esse produtor aqui tem por exemplo, esse Ninja aqui, se eu não me engano é que esse produtor, o dono desse curso aqui ele fez R$10.000,24 horas, certo? então é um produto que está vendendo pra caramba e é um bom produto e aqui você tem as regras de afiliação o que são essas regras aqui? é as regras que o dono desse produto deixou que você tem que seguir, certo? então por exemplo, tem produtos que não podem ser anunciados no Google Ads e essas regras vão estar exatamente nessa partezinha aqui tem também ali as informações de divulgação daquele produto geralmente são arquivos, são imagens que o próprio produtor vai deixar pra facilitar ali a venda, certo? são materiais de divulgação e você consegue aqui por exemplo, esse produto aqui é clicando nesse link aqui, certo? e aí a partir do momento que você clica no link você consegue aqui o suporte pra afiliados então aqui tem por exemplo criativos para o Facebook Ads se você for trabalhar através dos anúncios ali fazendo anúncios na internet não se preocupe que eu vou te falar aqui de todas as formas que eu utilizo pra fazer venda desses produtos aqui todos os dias na internet por exemplo, se você for fazer anúncio na internet com esse produto você tem aqui as imagens que o próprio produtor já deixou que são imagens validadas e que vende, beleza? então basicamente é isso você divulga e ganha ali a comissão e eu vou te mostrar como que você faz pra divulgar esses produtos antes aqui eu preparei um arquivo muito importante pra você que é justamente um passo a passo aqui o primeiro passo é você escolher um nicho, certo? o primeiro passo pra você iniciar nesse mercado é você escolher um nicho um nicho é um segmento de mercado que você vai atuar porque como você tem produtos em diversas áreas você precisa escolher um nicho que realmente é promissor que vai te dar dinheiro que vai te dar muito dinheiro no longo prazo então aqui basicamente é o seguinte a gente tem quatro grandes nichos no marketing digital que são nichos que vendem pra caramba você tem aqui na área da saúde que basicamente você tem produtos ali de como emagrecer como cuidar da pele tem diversos, diversos outros infinidades de produtos que são produtos que vendem demais aqui na internet você também tem aqui o nicho de dinheiro que é um bom nicho pra você trabalhar dentro do nicho de dinheiro você vai ter produtos que vai ensinar pessoas a como investir como ganhar dinheiro na internet como ganhar dinheiro por exemplo com doces, com artesanato com qualquer coisa quando a pessoa falou ali de ganhar dinheiro quando é um curso algum produto ali que ensina a pessoa a ganhar dinheiro de alguma forma vai tá dentro aqui do nicho de dinheiro, certo? tem um nicho de relacionamentos que apesar de pra quem é iniciante parecer um pouco estranho relacionamentos é um nicho que vende muito aqui na internet então tem por exemplo aqui como reconquistar um homem como conquistar uma mulher como reatar um casamento ali então esses produtos vendem e vendem muito se você souber ali a forma certa de vender se você souber trabalhar com copy se você escolheu um bom produto que realmente vende que faz tudo da forma correta e você tem também aqui um outro grande nicho que é o nicho de hobbies hobbies ali é basicamente como tocar violão como tocar guitarra é qualquer coisa que é um hobby pra pessoa ali, beleza? então esses são os quatro grandes nichos então eu recomendo que você escolha um produto que esteja dentro desse nicho aqui Alô, mas eu escolhi um outro produto que não tá dentro desse nicho não vai vender? vai só que esses produtos aqui eles vendem mais entende? eles vendem milhões e milhões aqui na internet então eu decidi separar aqui pra você pra você já ficar sabendo quais que são esses nichos segundo passo aqui eu já até deixei aqui marcado em vermelho é você escolher um produto é a escolha do produto certo? como que escolhe um produto? pra você que tá iniciando agora você nunca fez uma venda ali você tá buscando fazer a sua primeira venda e escolha produtos de ticket baixo ou seja de até no máximo 127 reais então você vai entrar no mercado e você vai dar uma olhada nos produtos aqui você pode ver eles por categorias por exemplo aqui tá os recomendados pra mim aqui estão os mais quentes que são os produtos mais vendidos aqui nessa plataforma você vai dar uma olhada e vai escolher produtos baratos de no máximo 127 reais porque são produtos mais fáceis de vender pra você que tá iniciando agora beleza? uma coisa que você tem que se atentar é que o produto ele precisa ter uma boa página de vendas ele precisa ter uma headline muito boa e o que que é uma headline? eu vou te mostrar aqui eu vou pegar como exemplo esse produto aqui do Receitas para Secar beleza? o que que seria ali a headline? é na página de vendas vou pegar aqui a página de vendas desse produto porque a partir do momento que você começa a divulgar esse produto e eu vou te mostrar aqui como que você faz isso como que você pega o seu link de afiliado pra mandar pras pessoas pra divulgar na internet e ganhar a sua comissão a partir do momento que você começa a divulgar esse produto você vai mandar essas pessoas que tem interesse pra uma página de venda certo? e isso aqui é a headline a headline é o primeiro texto que tem ali no site do produto que vai chamar a atenção da pessoa por exemplo programa de reeducação alimentar ajuda mais de 50 mil pessoas em 7 países nos últimos 2 anos então isso aqui chama muita atenção certo? isso aqui passa a autoridade passa que essa pessoa que tá falando sobre esse determinado assunto realmente sabe do que fala entende? que precisam reduzir drasticamente suas gorduras corporais em poucos dias então isso aqui é uma boa headline você tem que olhar se essa headline que ela tá realmente chamando a atenção segunda coisa mais importante de uma página de vendas o vídeo de vendas você precisa assistir esse vídeo de vendas e esse vídeo de vendas ele tem que ser persuasivo o suficiente a um ponto que a pessoa vai ver aquele vídeo e vai ficar extremamente interessada em comprar aquele produto eu mesmo hoje em dia eu não divulgo produtos que não tem vídeo de vendas porque quando um produtor ele sabe fazer um vídeo de vendas ele vai realmente colocar os pontos mais principais ali pra realmente aquela pessoa que tem aquele problema comprar aquele produto outro fator interessante que tem que ter na página de vendas são bônus o que que são bônus? são algo a mais que a pessoa vai ganhar se ela comprar aquele curso no caso aqui ela vai ganhar um ebook com receitas pra secar aqui então bônus é muito interessante ter ali na página de vendas porque é um algo a mais pra pessoa outra coisa que você tem que olhar é se tem prova social prova social é isso aqui são alunos são pessoas que já compraram aquele produto que já utilizaram ele e que deram certo e deixaram seus depoimentos aqui isso aqui faz o produto vender muito mais então você tem que olhar se a página de vendas tem ali depoimentos quando você analisar toda a página de vendas pra ver se é uma boa página de vendas por exemplo esse produto aqui ele custa 37 reais uma boa página de vendas a pessoa que vai comprar esse produto ela entra nessa página aqui e fala caramba esse curso aqui ele custa 700 reais e ele tá por 37 reais eu preciso comprar agora certo é essa sensação que tem que causar ali na persona que é a pessoa que vai comprar esse produto aqui nesse caso são pessoas acima do peso que tá procurando emagrecer aí e tá procurando um produto como esse um detalhe muito importante principalmente pra você que tá iniciando é escolha um produto e um nicho certo porque cada produto aqui cada nicho vai ser um projeto que você vai criar na internet então pra você não se perder nesses projetos aí e não conseguir fazer venda em nenhum deles foca somente em um quando você já tiver vendendo legal ali você pode até criar outros projetos beleza eu escolhi a página de vendas ali eu já escolhi o nicho que eu vou trabalhar qual que é o terceiro passo o terceiro passo é você estudar o público-alvo qual que é a idade da pessoa que vai comprar aquele produto é homem ou é mulher nesse caso desse produto aqui poderia ser homens ou mulheres ali de 20 a 50 anos de idade então você tem que ter tudo isso aqui definido quais que são as dores dessas pessoas aqui por que que a pessoa precisa daquele produto você tem que fazer ali um estudo muito detalhado do seu público-alvo porque vai ficar mais fácil de você montar copies copies são textos ou vídeos persuasivos que você faz pra você conseguir vender de forma mais fácil então aqui agora é o seguinte pra você se afiliar ao produto ou seja vamos supor que eu quero realmente vender esse produto aqui na prática o que que eu tenho que fazer você tem que clicar aqui nesse botãozinho aqui ó pra você se afiliar ao produto certo você vai ler a mensagem vai clicar em sim eu quero me afiliar nesse caso aqui mandou uma solicitação se eu for aceito eu já vou poder divulgar esse produto vou pegar um produto que eu já sou afiliado por exemplo esse curso aqui eu acabei de abrir aqui que é um curso de maquiagem eu já sou afiliado nesse curso aqui então pra você pegar o seu link de afiliado pra você divulgar é só você clicar aqui em ver link de divulgação e ele já vai te mostrar ali o primeiro link que é o link da página de venda certo então esse link aqui se eu pegar esse link aqui quando você se afiliar vai aparecer um link aí pra você você vai pegar esse link e vai mandar pras pessoas só que você percebe que esse link aqui é um link muito feio ele é um link esquisito então você pode encurtar e a própria Hotmart já aparece essa função pra você basta clicar em encurtar aqui ele já vai fazer a identificação de qual produto que é certinho clica aqui em próximo você pode trocar essa segunda parte aqui por exemplo você pode colocar alguma coisa que chama mais atenção por exemplo curso underline de underline maquiagem 001 por exemplo vamos ver isso aqui já tá disponível basta você clicar aqui em próximo certo e aí ele já tá finalizado certo você vai finalizar aqui e ele já vai aparecer aí o link encurtado certo então aqui ó você pode copiar aqui agora tá vendo aqui ó curso de maquiagem beleza você pode copiar e é esse o novo link que você vai mandar pras pessoas ele fica mais bonitinho então é esse o link que você vai mandar pras pessoas e que você vai divulgar na internet aqui já apareceu a página de vendas beleza Luan mas como que eu faço pra realmente vender esse produto na internet como que eu faço pra vender de uma forma escalável pra milhões e milhões de pessoas você tem aí algumas opções eu vou abrir aqui uma janela em guia anônima e a primeira forma que você pode vender esses produtos é através de um canal de nicho por exemplo esse aqui é o meu canal do YouTube então o intuito desse canal aqui é realmente ajudar as pessoas a ganhar dinheiro na internet a aprender a trabalhar como afiliado mais uma vez ou outra eu posso fazer indicações do que deu certo pra mim do que funcionou e as pessoas acabam comprando então essa é uma das formas que você pode fazer pra conseguir alcançar milhões e milhões de pessoas literalmente e você vai acabar fazendo vendas ali como afiliado uma coisa que você pode fazer também é trabalhar com vídeo review o que é um vídeo review por exemplo eu vou colocar aqui método fanart método fanart é aquele curso de desenho lá da Hotmart que eu te mostrei lá dentro esse aqui é um vídeo onde a pessoa gravou esse vídeo e ele vai falar basicamente sobre aquele curso porque assim quando a pessoa vai comprar alguma coisa na internet geralmente ela pesquisa no YouTube ali pra saber mais se é bom se funciona como que é aquele curso ali por dentro e é o exemplo desse vídeo aqui ó essa pessoa ela fez um vídeo review do método fanart e ela deixou ali na descrição o link de indicação do curso esse vídeo aqui ele tem 41 mil visualizações agora imagina quantas pessoas que não compraram através desse link de afiliado dele aqui porque imagina comigo essas pessoas aqui estão extremamente interessadas em comprar esse produto então elas viram esse vídeo aqui e provavelmente compraram no link de afiliado então imagina a quantidade de dinheiro que essa pessoa aqui ganhou fazendo um vídeo review falou mas eu não quero gravar um vídeo ali no YouTube eu não quero aparecer beleza você pode fazer parcerias com influencer você vai achar ali alguém que já tem um determinado público você vai fazer uma parceria com ela você pode pagar ali um valor pra ela fazer a indicação de um curso e aí você vai ganhar através da audiência daquela pessoa basta você encontrar ali um canal que tem a audiência que você precisa que tem um público que vai comprar e daí a importância de você fazer ali a análise do seu público beleza você também pode fazer vendas através de uma página de nicho no Instagram inclusive esse aqui é o meu Instagram se você não me segue no Instagram vai me seguir agora arroba eu.lancesa que lá eu também posto dicas sobre marketing digital mostro um pouquinho também do meu dia a dia ali então o que é uma página de nicho eu vou te mostrar aqui ó por exemplo como aprender a desenhar beleza essa pessoa aqui ela tem 43 mil seguidores ela dá dicas aqui de como que a pessoa pode aprender a desenhar e é por isso que ela atrai esse tipo de público e ela coloca aqui na descrição olha aqui pra você ver que é o link de afiliado que tá encurtado da mesma forma que eu te mostrei como é que você faz então você pode justamente criar uma página no Instagram e começar a divulgar esses produtos e o legal disso aqui é que você não precisa aparecer ou você pode justamente também fazer parcerias com pessoas aqui que tem uma certa audiência beleza uma coisa que eu te recomendo é que se você for fazer parcerias com pessoas faça com aquelas pessoas que realmente mostra a cara ali na internet certo não faça com aquelas páginas que não mostra ali que não tem uma pessoa por trás porque a partir do momento que você faz parceria com pessoas que mostram ali o rosto mesmo que tem um engajamento mais alto ali com a audiência dela provavelmente você vai conseguir vender muito mais e outra estratégia que você pode utilizar para fazer vendas como afiliado sem aparecer e é um dos potenciais que você tem de vender mais rápido como afiliado é justamente através do tráfego pago o tráfego pago você vai fazer anúncios na internet então provavelmente você já viu anúncios aí no Instagram no Facebook ali de pessoas anunciando ali um produto e aí basicamente você vai ganhar na diferença por exemplo se você faz uma anúncia ali e coloca R$50 por dia para o Facebook mostrar para milhões e milhões de pessoas e aí vamos supor que você vende R$200 você gastou R$50 você ganhou R$200 então você vai ficar com um lucro de R$150 e com o tráfego pago você consegue fazer vendas de forma muito rápida se você faz da forma correta você consegue fazer vendas no primeiro dia tranquilamente eu utilizo essas estratégias e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso grátis lá no meu curso grátis eu mostro isso aqui de forma muito mais avançada de forma mais prática beleza lá no meu curso grátis eu mostro passo a passo exatamente o que eu estou fazendo para vender todos os dias aqui na internet como afiliado basta você fazer o meu curso grátis que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba beleza é o seguinte se você gostou da ideia desse vídeo deixa o like se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo como esse e coloca aqui para mim nos comentários hashtag primeira venda na Hotmart que eu vou saber que você chegou até o momento desse vídeo e eu vou responder todo mundo beleza meu nome é Lone César eu fico por aqui um grande abraço e tchau tchau